Eu falo o que você quer de mim Também quer saber pra onde eu vou Quer saber de onde eu vim De o que eu entendo sobre amor E você quer que eu te fale Minhas qualidades e defeitos Sabemos não somos perfeitos demais pra você Também temos tempo demais a perder Ah, você tão linda, ela me acusa E toda vez que você me olha eu me apaixono E eu já falei que você só me acusa Porque sinceramente eu sempre pergunto Zono, yeah Olha só pra mim, diz pra mim Tudo que você quer eu vou lá buscar Tudo bem assim e você dizer que quer me amar Adoro quando você rebola essa bunda e me olha Fala pra mim que eu sou melhor que Você perde a vida, eu sei que tudo é mentira Só pra me agradar que você faz Só pra me agradar que você é Luz, apagada Nós dois cem minutos, madrugada Eu sei que tu és safado Luz, apagada Mas se quiser ficar Eu desfaço e agarro sua mão Tô de um jato lunar Na capital de São Sebastião Sei que você me entende bem Sempre foge quando namora Se você não me ama ninguém Por que tá me escutando agora? Tão linda, tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher, menina Me estira a ser vida louca De olho piscina Minha foto faz boca a boca Eu amar minha rio a ver de garfo Que eu já sou baim e má Mas se quiser me olhar Como um quadro sem explicação Vilão particular Baby, eu nem sei que eu tá violando Luz, apagada Nós dois cem minutos, madrugada Eu sei que tu és safado Luz, apagada Se pá, lembro seu nome Me usa e some Isso que quer de mim Te levo tão longe Onde amor se esconde Sei que você perde piscis Ela é do tipo que curte um samba de rote Sala no pé Que eu tô no escondido Um perigoso sabe como é Moça de quebrada que nunca dá Moral pra zé Que eu tô no escondido Um perigoso sabe como é Luz, apagada Nós dois cem minutos, madrugada Eu sei que tu és safado Luz, apagada Então só fica à vontade Hoje a noite é nossa Deve ser miragem Essa bunda é imensa Quando ela senta, neguinda e se tira Sei que ela quer ser a mãe da minha filha Mas eu não quero uma filha ainda Mas quando eu quiser você vai ser escolhida É a minha preferida Só quero você Sei que parece até algo clichê Isso não é um filme, mas poderia ser E os principais seriam eu e você Mas não é pós-story, pois eu não sou seu brinquedo Eu odeio amar, juro que eu me entrego com medo É por isso que eu nunca me entrego por inteiro Tudo pra mim é um lance e um lance passageiro Luz, apagada Nós dois cem minutos, madrugada Eu sei que tu és safado Luz, apagada Luz, apagada Nós dois cem minutos, madrugada Eu sei que tu és safado Luz, apagada